Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de base transparente, serve para sabão líquido, detergente, super fácil de fazer, sem cheiro nenhum de óleo, tá? Aqui na bacia eu coloquei para dissolver 100 ml de água com 100 gramas de soda, tá? 100 ml de água com 100 gramas de soda. E vou acrescentar aqui 350 ml de óleo. Tá? Acrescentei o meu óleo, deixei dissolvendo a minha soda, né? E aí depois que dissolveu totalmente, eu acrescentei 300 ml de óleo. E aí é mexer bastante, até vocês perceberem que essa soda ficou totalmente misturada aqui com o óleo. Tá bom? Aqui dá para ver que está bem misturadinho. E agora eu venho acrescentando o álcool, tá? Eu estou usando 150 ml de álcool 92. Se você for usar um álcool mais fraco, aí coloca uma quantidade maior. Se for o 46, coloca 250 ml, tá? Repare que rapidamente já começa a dar o ponto, já começa a se transformar nessa massa grossa. Mesmo assim, continua mexendo, tá? Até vocês perceberem que não tem mais nenhum líquido embaixo. Perceba que ainda tem um pouquinho de álcool no fundo da bacia. Então não pode ter esse líquido, tá? Tem que ficar totalmente sequinha, só a massa mesmo. Aqui eu mexi bastante até ficar somente a massa. E aí quando chega nesse ponto, eu começo a acrescentar água fervendo. Tem várias pessoas que conseguem fazer com água fria. Eu não consigo, gente, sou bem sincera. Para mim com água fria não dá certo, tá? Então eu coloco água fervente mesmo, aquele tipo borbulhando. Vai mexendo até dissolver tudo. Parece que está talhando um pouco a massa. Mas na verdade ela só está dissolvendo. Tá? Continua colocando água fervendo até dissolver tudo. Tá bom? Então eu utilizo normalmente de 2,5 litros a 3 litros de água fervendo. Para dissolver toda a minha massa. Vou colocando de meio em meio litro. E mexendo bem. Não coloca tudo de uma vez. Vai colocando aos poucos e mexendo. Dessa forma ela vai dissolver tudo. Senão vai ficar uns pedaços de massa ainda para dissolver. Tá? Então eu vou colocando aos poucos. De meio em meio litro. E vou mexendo bastante. Vocês vão perceber que conforme ela vai dissolvendo, ela vai espumando. Então está se transformando no nosso sabão já, tá? Vai mexendo bem. Aqui o vídeo está um pouco acelerado. Mais sabão líquido. O único segredo é mexer bastante. Mexer bastante para virar a base. E mexer bastante para transformar em líquido. Tá bom? E sempre colocando água fervendo. Repare quanto que esse sabão vai espumar, gente. Nossa, eu gostei muito do resultado dele. Ele fica bem transparente. Não fica com cheiro nenhum de óleo, tá? Ó, aqui nesse momento ele já estava bem dissolvido. Terminando de colocar água quente. Bom, eu coloquei um total nessa receita de 3 litros de água fervendo mesmo. Olha como dissolveu tudo. E olha a quantidade de espuma. Então ele já está bem legal. Dessa forma eu sei que o meu sabão dissolveu. Está vendo que não tem aquela massa em cima. Para você saber se o seu sabão deu certo ou não. Ele fica assim, ó. Bem espumante. Totalmente dissolvido, tá? Quando fica aquela massa em cima e uma água embaixo é porque separou. Deu errado. Aí tem que levar para o fogo para consertar. Tá bom? Nesse ponto aqui que já dissolveu tudo. Então eu vou começar a colocar água fria. Eu estou colocando aqui de uma vez 2 litros de água fria. Da torneira mesmo. E aí mexe bastante. Vai dar aquele choque térmico, né? Vai começar a esfriar um pouquinho. Olha como já está bem bonito. Bem transparente. E com bastante espuma em cima. Então se o seu sabão ficar assim, você sabe que ele deu super certo, tá? Agora se você ficar mexendo e ficar só aquela massa em cima e a água embaixo, pode parar e levar para o conserto. Não fica colocando muita água que é mais difícil de consertar. Aqui eu tenho uma xícara, aquelas xícaras de 250 ml. Uma xícara de açúcar, tá? O açúcar aqui vai ajudar a suavizar um pouco o sabão. O açúcar ajuda também na limpeza. Quem tiver glicerina e quiser colocar uma garrafinha de glicerina, aquelas de 100 ml, pode colocar. Quem não tiver, para ficar mais barato, coloca o açúcar mesmo. Tá bom? Eu coloquei uma xícara bem cheia. Como está quente, o açúcar dissolve bem fácil, tá? Aqui, gente, eu vou acrescentar o alvejante em pó. Dessa vez eu vou usar alvejante. Eu vou usar dois potinhos desse que vem dentro do próprio alvejante, tá? Como medida. Eu estou usando dois. Se você não tiver e quiser usar o vênish líquido, pode utilizar uns 300 ml aqui. Vai ficar excelente, tá bom? Se você não tiver o vênish, nem pó, nem líquido e quiser colocar água sanitária ou cloro, pode colocar 100 ml, tá bom? Então, mexe bastante, até vocês perceberem que dissolveu totalmente o seu vênish em pó, tá? Mexa até dissolver bem. Ele é um pouquinho difícil de dissolver, igual o sabão em pó. O sabão em pó tem que mexer bastante até dissolver completamente. O vênish é a mesma coisa, tá? Se for o líquido, é mais fácil. Estou acrescentando aqui, gente, 200 ml de desengordurante, tá? De multiuso. Porque vai ajudar a desengordurar, vai ajudar na limpeza, vai potencializar nosso sabão, vai ajudar a retirar o cheiro de óleo. Então, vocês podem utilizar qualquer marca, não precisa ser oveja, tá? Qualquer desengordurante que vocês tiverem. Eu estou usando um de laranja aqui, nessa receita, um que eu tenho de laranja, então ele tem um perfuminho bem gostoso. Já ajuda a perfumar também. Aqui eu estou acrescentando mais água fria, mais um litro de água, tá bom? Acho que tem um litro e meio de água aqui. E aí, eu ia mexer bastante. Reparem na quantidade de espuma, tá? Então, esse sabão, eu sei que ele vai ficar muito bom, está espumando bastante. Ficou super bonito. Está bem transparente, está espumando muito e está bem transparente. Ele ainda está um pouco quente, tá bom? Então, eu vou deixar ele esfriar e volto para mostrar para vocês o resultado dele frio, tá? Qual a consistência final que ele ficou. Tá bom? Aqui ele já estava começando a esfriar, já estava mais grossinho. Eu troquei de bacia, que essa daqui é melhor para deixar no cantinho guardado, ela é mais alta. Então, eu só troquei de bacia, tá? Vou deixar esfriar completamente e volto com o resultado final. Aqui, gente, depois de 48 horas, essa foi a consistência que o meu sabão ficou, tá? Super bonito, super transparente. Não tem cheiro nenhum de óleo aqui, tá? Então, serve para utilizar como detergente neutro. Pode utilizar como sabão líquido para as roupas. Vai ficar maravilhoso para deixar roupa de molho, tá? Para limpeza da casa em geral, para utilizar também como base, para fazer várias outras receitas do canal, tá? Qualquer receita que precisar de base, vocês podem utilizar esse sabão. Fica excelente, tá? Então, ó, esse foi o resultado. Ficou uma base super transparente, super translúcida. Eu gostei muito mesmo. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês façam essa base, que tenham gostado. Eu deixei o vídeo um pouco mais longo para mostrar todo o passo a passo, porque tem gente que erra bastante ainda para fazer sabão líquido, tá? Então, por isso que eu deixei o vídeo bem longo. Tentei mostrar o máximo possível para ninguém errar, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários, tá bom? Agora, rapidinho, só mostrando aqui que não tem nada, exatamente nada, nessa bacia que eu coloquei o sabão antes, eu engarrafei de novo e não ficou nada na bacia, nada. E tá espumando aqui. Então, realmente, o sabão ficou muito bom. Ao longo do processo, vocês viram o quanto tava espumando, né? Então, na verdade, nem precisava de teste. Espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau.